Salve galerinha, quem fala é o Wellington. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir, é um vídeo que pediram pra gente reagir quando a gente trouxe as mitagens de One Punch, não é? Isso. Pediram pra gente trazer esse vídeo aqui, Saitama vs Garou, você sangra? Vai sangrar. Referência ao filme lá do Batman vs Superman, né? Essa parada. Do capítulo 1000, ou capítulo 166. Isso aí, cara. Tô confundindo com a piece já, mandando 1000 aqui. Lembrando como sempre, o link do vídeo ali na descrição é do canal Sociedade Z, se eu não me engano. É, Sociedade Z. A gente já trouxe vídeos desse canal aqui falando sobre Baki. A gente já trouxe vídeos dele falando sobre Baki, é só você procurar aí que você vai encontrar. E bora ver o que rolou nessa luta aí, mano. Tipo... Eu vi que tinha muita gente esperando essa luta entre os dois, no mangá. Porque há muito tempo eu vejo a galera falando e bora ver o que rolou. Play. O capítulo 166 de One Punch Man chegou e eu já adianto pra vocês que chocou. Sua primeira página mostrava Garou reluzente, os cosmos dentro do seu corpo. Na página escrito, o batimento cardíaco dos poderosos reverbera. Garou, que planejava realizar seu plano de se tornar o mal absoluto, avançava até Silverfang. Seu mestre dizia que ele sentia algo diferente. Havia algo dentro de Garou. Garou é bravo. Uma coisa maligna que não era mais seu aluno. Como ele havia pensado, Garou estava sendo controlado. Ele dizia pra devolver o seu aluno. E o arauto de God dizia, eu já te disse, isso aqui é minha vontade. E nessa hora, o herói número um chegava. Plast abria um portal e aparecia. Ele dizia, é como Silverfang disse. E Garou perguntava, quem diabos é você? Plast se apresentava e dizia, eu posso te dar mais detalhes depois. Mas já te alerto que você está sendo controlado por God. Garou perguntava, God? E Plast continuava, você não percebe pela natureza do poder divino que lhe foi dado? Seus ataques podem colapsar o planeta e colocar a própria existência de todas as coisas vivas da terra. Essas ações realmente são seus objetivos? Garou observava em silêncio até que ele dizia, olha só esse tagarela. Apareceu do nada e está aí falando. Mesmo se isso for verdade. O que você acha que eu deveria fazer? E Plast respondia, se você aceitar, por enquanto você deve me deixar te levar para outra dimensão. Olha para isso que você já fez aqui. Os humanos, ou melhor, os heróis, não podem tolerar a radiação cósmica que vocês emitem. Se algo não for feito logo, todos irão morrer só de você estar aqui. E nessa hora, Plast começava a pensar, parece que ele ainda mantém um pouco de humanidade. Será que ele conseguiu evitar a transmissão total de poder? Ele conseguiu evitar toda a transmissão de God? Caso seja isso, ele ainda continua sendo uma mutação diabólica. Como seria se ele tivesse permitido ser controlado totalmente? Enfim, eu espero que ele ouça a razão e aceite vir comigo. Mas caso te recuse, acontecerá uma batalha pela supremacia. Dois seres que manipulam a realidade dos cosmos. Iremos decidir quem que está certo e quem que está errado. Nessa hora, Garou começava a gargalhar e dizia, O poder divino não é nada mal. Só de eu estar perto de humanos inferiores, isso significa morte? Eu finalmente estou conseguindo ser o símbolo do medo. Flash ouvia em silêncio e Silverpeng pedia para ele não ser... Cara, assim, eu que assisti o anime, o anime, não vi nada mal. É uma parada que eu não esperava do Garou, tá ligado? Não, pô. Porque apesar dele ter esse negócio, dele ser um vilão, ele parece ser de boa. É, tranquilo. Quando você vê ele no anime, tá ligado? Ele parece ser um cara de boa que não faria uma coisa dessas. Verdade, mano. Então, cara é muito louco. Mas aquele pode estar sendo controlado, né? Pode ser. O mal absoluto vai pairar sobre eles. Eu sou esse futuro miserável que os aguarda. Um desastre de nível Deus. Flash interrompia e dizia que não iria permitir que isso acontecesse. Ele pedia para Silverpeng se abaixar. Caso ele chegasse muito perto do combate que iria acontecer, ele iria morrer. Porém, o mestre se recusava. Ele dizia que se esse era o caso, Garou ia ter que matá-lo primeiro. E Garou pensava, ou melhor, era como se alguém pensasse junto dele. O mal absoluto não precisa que ninguém o entenda. Os outros serão miseráveis apenas por estarem perto dele. Então, acabe com o velho aqui mesmo. Eu nunca mais vou ver o Tário novamente. Certo? É assim que precisa ser. Isso é por ele também. Nesta hora, a cena mudava. Mostrava um dos monstros inofensivos da associação. Que encontrava Tário desmaiado no chão. Porém, a cena rapidamente voltava para onde Garou estava. E alguém pedia para Silverpeng se mover. Entre o mestre e Blast, algo passava numa velocidade colossal. Era a Genus que acertava o arauto de God em cheio. Ele, quem estava praticamente destruído. Ele forçava ao máximo contra aquela calamidade. E ele alertava Blast. Você não é o único herói resistente à radiação aqui. Mas dessa hora, Garou o erguia como se não fosse nada. Ele dizia, um ciborgue demônio? Que heróico. Mas espera aí. Aquele careca tinha um nível tão alto. A ponto de ter um herói de classe S como o aprendiz. Isso faz sentido agora. Nessa hora, galera. Blast batia os punhos. O símbolo do infinito se formava e ele atacava. Aquele era um canhão de dimensão. Garou via aquilo e dizia, isso é uma transferência de campo de força? Que ataque bosta. Ele saltava, mas em cima dele, um portal aparecia. E Garou surgia de costas para o punho de Blast. Ele era acertado em cheio na nuca e voava para longe. Em seguida, um portal à sua frente se abria. Ele ia para outro lugar. E o punho de Blast novamente chegava. De um lado para o outro, Garou era golpeado. De repente, ele era mandado para outra dimensão. Mas nessa hora, Blast tomava um susto. Ele sentia algo. Aquele portal se abria e Garou saía de lá. O arauto de God alertava. Eu vejo como sua habilidade funciona. E os golpes de Blast eram mimetizados. Mas o de Garou tinha um adicional. Ele os combava com a sua fissão nuclear. Porém, o herói número 1 abria um portal para cada soco. Atrás deles, nos era mostrado para onde aqueles golpes iam. No céu, eles colapsavam como bombas nucleares. De repente, os socos começavam a se concentrar num único ponto. Vindo daquele portal. E de repente, explodia. Blast compreendia que seus portais estavam estourando devido à sobrecarga de energia. E Garou imprimia com seus golpes. Se aqueles ataques continuassem por mais tempo, a Terra se tornaria um planeta morto. Mas seu objetivo, de início, era levar todos os heróis próximos para longe de lá o quanto antes. Só que o grande problema é que ele precisava fazer isso ao mesmo tempo que ele lidava com o Arauto de God. E já se posicionava e dizia. Eu vejo agora. Você não é o Rank S número 1 à toa. Mas saiba que pra mim, no meu estado atual, você não vale sequer minha atenção. Caralho. Planejando algo, ele erguia Genos e pensava. Eu acabo de perceber que aquele careca não estava dando tudo de si. Agora, se eu copiar e refinar todo o seu poder, eu vou vencer isso daqui. Então, pra fazê-lo usar toda a sua força, eu vou ter que fazer isso. Ele se preparava e atacava. Genos era perfurado. Do céu, gotas começavam a cair e Saitama aparecia bem na hora. Na frente daquela calamidade que procurava provocá-lo pra fazer Saitama usar todo o seu poder. O careca olhava a sério, enquanto aquele líquido caía sobre seu rosto e Garou provocava. Você não está um pouquinho atrasado? E nessa hora, galera, Blast se lembrava de Saitama. Ele pedia pra ele sair de lá imediatamente. Ele não poderia ficar lá perto. Afinal, Garou exalava radiação. Blast achava que só ele poderia ficar ali. Mas Garou nem ligava e continuava provocando. Ele dizia, aqui vai. Algo voava pra Saitama e ele pegava. Era o núcleo de Genos. Ele olhava pro chão, via seu amigo destruído e começava a pensar. Ele se lembrava de seus momentos juntos. Mais especificamente, do dia que Garou dizia pra ele que Saitama sempre conseguia chegar na hora. Mas naquele dia, infelizmente, foi diferente. E Saitama pensava, na verdade, eu sempre chego muito tarde. Será que eu realmente tenho a intuição de um herói? Ele via seus amigos e heróis quase mortos no chão e pensava. Não parece que eu tenho essa intuição. Ele fechava o punho. Dali, a fumaça começava a sair. E Saitama encarava a sério. A brincadeira tinha acabado. Ele exclamava, movimento assassino. Série, séria. E o soco sério de Saitama chegava. Garou olhava aquilo vindo. E num instante, ele ativava o modo Saitama. E soco sério versus soco sério se colidia. Flash tomava um susto e pensava. Que energia colostal. Isso é mal. A terra vai ser despedaçada. E o capítulo se encerrava aqui, galera. Capítulo maravilhoso. Choveu gente pedindo pra eu correr e fazer essa tradução do mangá. E trazer a narração o quanto antes. Então tá aqui, galera. Deixem o like pra ajudar o canal. Se inscrevam aí. Segue a gente lá no Instagram. O nosso Discord tá aqui na descrição. E é isso aí, galera. Eu já vou indo nessa. Um abraço, meus amigos. Fiquem... Caraca, mano. Vou te falar bem aqui, cara. Deixa eu ver se já saiu outro aqui, mano. Não, ainda não. Mas eu acho que já saiu o capítulo novo, né? Depois desse aqui. Mas, cara, é muito louco, mano. Tipo... Não teve a luta entre os dois, né? Foi só, tipo, o Saitama chegando. O início ali, tá ligado? O início, atenção. Vai ser uma coisa louca, cara. E pelo jeito o cara consegue copiar, né? Tipo... Os movimentos. Ou não sei se é o poder também do... Do próprio adversário ali, né? Do adversário ali, né? E, cara, é muito louco. O que que tá dentro do Garou, né, mano? Ele tá parecendo mesmo um alien-x, tá ligado? Com essa parada de Cosmo ali. Com aquelas estrelas dentro dele e tudo mais, né, cara? Lembra um pouco, né? É, parece. Mas que da hora, viu? Eu acho que é essa pegada, tá ligado? Mas, cara, é um personagem absurdo. Que ficou muito forte. Como eu disse, eu não esperava esse do Garou, ele chegar nesse... Em um nível, assim, tão alto. Eu achava que, tipo, ia chegar um momento que ele ia deixar de ser vilão, tá ligado? Tipo assim, que ele ia ver que ele não ia conseguir derrotar o Saitama e tal, essas paradas. Mas, cara, ele ficou absurdo. Eu acho que, tipo, pelo visto, tem algo controlando ele. Não é só ele, né? Eu não sei o que é, tá ligado? Eu não conheço porque eu não acompanho o mangá. Mas se você quiser que a gente traga a continuação, quando sair aí, ó, a gente vai trazer. Só comentar, cara, que a gente vai fazer o possível pra trazer. É, parece... A luta vai ser insana, hein? E me diga, não sei, mas será que tem chance do Saitama perder? É, eu acho que... Eu acho que não, porque é o protagonista. É, mas isso ali tá pau a pau, viu? Mas eu acho que vai ser uma luta braba, hein? Vai ser uma luta braba entre os dois. Mas, cara, absurdo. E aí, se você gostou, se inscreve aí no canal. Como sempre, a sociedade dizia muito braba, tipo, as análises dele e tudo. Não, análise não, ok? Só ele falando o que aconteceu no capítulo, né? No caso, mas a gente já viu alguns vídeos e se quiser que a gente continue, é isso aí. Só comentar, comente o próximo vídeo pra gente reagir e até o próximo vídeo. Até o próximo, hein? Tchau, tchau.